Seja muito bem-vindo a melhor aula de todas desse solo aí. Aqui você vai aprender as escalas, os arpejos, as técnicas usadas pelo próprio Silvio Sergates para compor e tocar esse solo. Fechou? E já te aviso que a gente não vai ter tablatura para o bem da sua evolução, tá? Sem tablatura, já foi comprovado que a gente evolui muito mais nossa técnica, nossa criatividade, nossa percepção, nosso ouvido e também o entendimento de como funciona o braço da guitarra e tal. Inclusive, hoje em dia eu acho muito mais fácil tirar todos esses solos que eu toco de ouvido do que procurando um tutorial de tablatura. Isso vai acontecer com você também se você seguir as calas que eu tiver. Então, desfrute da aula e caso esse solo seja difícil demais para você executar por conta da velocidade ou alguma técnica é só você entrar no VET que eu prometo que lá dentro do treinamento VET nós trabalharemos duro para você evoluir sua agilidade, velocidade e técnica nessa guitarra. E o link vai estar na descrição. Fechou? Então, é isso. Boa aula. Primeira parte, temos aqui o arpejo sete. Colocação esse guitarra, né? Ré menor, ó. Ok? Esse é o link que vai ficar se repetindo. Ok? E lembrando que é com ligados, ó. Repara na minha mão direita qual nota que eu vou palhetar e qual não vou. Beleza? Dica de ligados. Deixe um espaço entre a palma da mão e o braço da guitarra. Ok? Olha o espaço que tem aqui, ó. Não toca assim, não. Fechou? Outra dica. Você vai pensar em mexer apenas a articulação do dedo que você for ligar. Tá? E deixe a mão bem posicionadinha aqui, ó. Nada de tocar assim, ó. Com os dedos distantes dos lugares deles. Fechou? E dica de velocidade, entra no VET, o link tá na descrição, pra você upar a sua velocidade até você conseguir executar tudo isso com bastante facilidade. Tá bom? Caso você tenha dificuldade. Entre no VET. Beleza. Feito isso, agora você vai brincar aqui nessa escala, ó. Escala de Fá, ó. O Ré menor aqui, ó. 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 Ok? Dentro dessa escala aqui, ó, você pode brincar à vontade. Ok? O que ele faz aqui exatamente, nota por nota? Eu não faço a mínima ideia. Beleza? Eu sei que eu conheço a escala e eu brinco em cima da escala. Igual ele. Ele brinca em cima da escala aqui, com os ligados, bastante ligados, com notas bem rápidas. E com slides. Ele fica brincando aqui e vai pra fora e volta. Ok? Até a hora de vir pra cá, pra essa parte. Ok? Uma guitarra faz isso, que eu acabei de mostrar, né? Opa. E outra guitarra vai fazer isso aqui, ó. Fechou? E agora a gente vem pra aquela outra parte. Essa parte aqui agora, ó. Essa parte que é muito legal de fazer, porém muito difícil, tá? Muito chato de treinar. Ok? Ok? Temos aqui cromatismo, ó. Aí agora um arpejo de ré menor aqui, ó. Pra quem não sabe o que é arpejo, ah, só por isso que você saiba, né? Pegando o solo desse nível, as notas aí de ré menor, tá? Do acolho de ré menor. Lá, fá e ré. Lá, fá e ré. Aí agora vai brincar aqui em cromatismo também, aqui, ó. Aí na terceira você vai o arpejo de si bemol. Ok? E a terceira parte aqui, cromatismo aqui, ó. Aí volta pro arpejo de si bemol. Chegou aqui, ré menor. Sacou? Ficando assim, ó. Ficando assim. Ok? Aí agora cromatismo aqui. Slide. E aí escala de fá. Ok? Eu uso aqui a escala de fá aqui nessa hora. Ok? Aí agora vai pra aquela outra parte que é. Ok? O que que temos aqui? Palhetadas aqui, constantes aqui, certo? Seria uma cestina, mas na verdade eu acho que ele palheta de forma aleatória mesmo. Sem estar numa precisão rítmica precisa. Ok? E fica brincando aqui, ó. Aqui, ó. Junto com a caixa da bateria. Bata aqui. Ok? 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 Aí a mesma coisa, só que agora aqui, com as notas sol, lá e fá. Aí agora, brinca de novo na escala de fá. Ok? Escala de fá. Aí. Agora ele faz o bend no dó. E um harmônico com a alavanca. Ok? Só que como a gente não tem alavanca, pelo menos eu, eu faço no bend aqui, ó. Ok? Faço o bend aqui. Depois do bend. Aí eu faço um tap aqui na nota sol, subindo um tom e meio. Um pouco mais de um tom e meio ainda. Ok? Você vai pra uma nota acima de uma nota da escala, tá? Por exemplo, você vai até um si bemol, um pouquinho, um si bemol um pouco desafinado até. Ok? Porque é uma alavancada bem ferrenha mesmo. E aí acabou. Importante. Caso você não esteja com técnica suficiente pra tocar isso. Caso você não esteja com agilidade ou velocidade suficiente pra tocar isso. O que é que você precisa fazer? Entrar no VET. Porque se você entrar no VET, tá lá o passo a passo. Pra você realmente aumentar a sua agilidade. Você não vai aumentar a sua agilidade com exercício nenhum. Inclusive no VET a gente não tem exercício. Lá você vai ter desafios, porém desafios fáceis e que vão subindo de nível a cada desafio que você passa. Isso sim vai fazer com que você realmente uma hora chegue no nível de agilidade que exige pra tocar esse solo e pra tocar outros solos mais. Então aproveita que o VET tá com uma oferta absurda aqui por enquanto. Com o link que tá na descrição. Entra lá e eu espero você. E pra te provar que o VET realmente dá certo. Faz você evoluir muito a sua técnica. Tá aí alguns depoimentos aparecendo pra você. Entrando no VET, pelo link que tá aí na descrição, você vai garantir também um grupo exclusivo. Onde você tem acesso direto a mim lá pra responder dúvidas. Aberto 24 horas por dia. Pra você conversar com os outros alunos. E pra eu te passar orientações e dicas específicas pra você. Fora todo o conteúdo lá do treinamento e os desafios e etc. Mano, vai ter banda pedindo pra você tocar com eles. Vai ter músico fazendo questão de que você toque com eles. Na hora que você estiver realmente com a técnica top. Realmente dominando essa guitarra. No VET eu vou te ensinar todos os arpejos que eu conheço. Todas as escalas que eu conheço. Vou te ensinar vários padrões de escala que eu uso aqui pra tirar esses solos. Não sei se você sabe, mas eu nunca mais usei tablatura há muitos anos. Esse solo e vários outros eu tiro de ouvido. Porque eu já conheço os padrões. Eu já conheço as escalas. Já sei por onde os guitarristas brincam. E eu vou te ensinar exatamente isso. Passo a passo. Então não perde. Entra no VET. Aproveita enquanto o preço tá ridículo. Beleza? E vai ser um prazer ser o seu professor. E eu te garanto que você vai evoluir. Tamo junto. E é só o começo.